Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Página Impressa e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a atriz Mirna Loy. Mirna Adele Williams, mais conhecida como Mirna Loy, nasceu em 2 de agosto de 1905 em Montana, nos Estados Unidos. Era filha de um fazendeiro e de uma dona de casa chamada Adele Mai, que era formada em música, e David Franklin Williams. Mirna tinha um irmão mais novo chamado David Frederick Williams. Quando tinha 13 anos, seu pai falece vítima de gripe espanhola. Foi quando ela e sua família decidem se mudar para Colgate City, na Califórnia. Nessa época, já era estudante de dança e, aos 15 anos, se matricula no Venice High School. É quando começa a aparecer em produções teatrais locais. Com 18 anos, após terminar o colégio, Mirna começa a trabalhar no teatro Brown Men's Egyptian, para ajudar nas finanças da família. Lá, enquanto dançava, o fotógrafo de retratos, Henri Waxman, tirou várias fotos de Mirna, que acabaram sendo notadas por Rudolf Valentino. Ele estava procurando uma atriz para sua primeira produção independente. Mirna chegou a fazer o teste, mas logo foi contratada como extra para outra produção. Os papéis de Mirna no cinema mudo eram principalmente como Vamp, Femme Fatale. Ela frequentemente retratava personagens de origem asiática ou euroasiática. Em 1932, ela começou a namorar o produtor Arthur Hornblow, enquanto ele ainda era casado. Eles vieram a se casar somente em 1936. Entre 1926 a 1932, ela fez várias pequenas participações em filmes como Across the Pacific, The Crimson City e The Black Watch. E até em musicais como The Show of Shows. Nessa época, sua carreira estava em baixa. A grande chance de Mirna veio após um incidente fatídico com o gangster John D. Linder ter sido morto a tiros. Depois de deixar uma exibição do filme Manhattan Melodrama, onde Mirna aparecia ao lado dos atores Clark Gable e William Powell. Em 1934, o filme recebeu ampla publicidade, com alguns jornais relatando que Mirna era a atriz favorita do gangster. Depois de aparecer com Ramon Navarro em The Barbarian, Mirna foi escalada para o filme The Ding Man. O diretor Van Dijk escolheu Mirna depois de perceber uma inteligência e um bom senso de humor na atriz. O filme se tornou um dos maiores sucessos do ano, sendo indicado ao Oscar de melhor filme. Mirna recebeu excelentes críticas e foi aclamada por suas habilidades cômicas. Junto com seu colega de elenco, William Powell, apareceu em 14 filmes, sendo uma das duplas mais prolíferas da história de Hollywood. Enquanto trabalhava para a MGM, Mirna falou abertamente sobre a hierarquia de elenco do estúdio, especialmente com base na raça, dizendo certa vez, porque todo negro nos filmes tem que interpretar um servo. Durante esse período, foi uma das atrizes mais ocupadas e bem pagas de Hollywood. Em 1º de junho de 1942, Mirna se divorciou do seu primeiro marido, Arthur, citando crueldade mental como um dos motivos para a separação. Cinco dias depois do divórcio, ela se casou com John Hertz, um executivo do ramo publicitário. Eles ficaram juntos por dois anos e se divorciaram em 21 de agosto de 1944, com Mirna citando crueldade mental como um motivo para a separação novamente. Com a inclusão da Segunda Guerra Mundial, Mirna abandonou sua carreira de atriz para se concentrar no esforço de guerra, dedicando seu tempo trabalhando na Cruz Vermelha, lutando ferozmente contra o nazismo, o que resultou na proibição de seus filmes na Alemanha na época. Por volta de 1945, começa a namorar o produtor e roteirista Jenny Marquis, se casando com ele em 3 de janeiro de 1946, enquanto ele servia nas Forças Armadas. Eles se divorciaram em 1950. Em 1948, ela se tornou membro da Comissão Nacional dos Estados Unidos para a Unesco, sendo a primeira celebridade a fazer isso. Mirna seguiu atuando em filmes de bastante sucesso, como em Cheaper by the Dozen, de 1950. Atuou ao lado de Montgomery Clift e Robert Ryan em Ronnelly Hurt, em 1958. Em 1975, foi diagnosticada com câncer de mama e passou por duas mastectomias para tratar a doença. Em 1978, ela aparece no filme The End. Sua última aparição cinematográfica foi em 1980 em Just Tell Me What You Want. Mirna Loy faleceu em 14 de dezembro de 1993, aos 88 anos de idade, em Manhattan, durante uma cirurgia. Ela foi cremada e suas cinzas foram enterradas em sua terra natal, Helena Montana. Ela não teve filhos. É isso pessoal, deixe seu like e seu comentário e se inscreva para ajudar o canal. Assista os vídeos que já estão disponíveis no canal. Até o próximo vídeo.